Se você ver isso na praia, fique longe. Passar o dia na areia é um passatempo típico do verão. No entanto, pode haver mais perigos do que você imagina. Para lidar com a areia, as brincadeiras na água e o surf, você deveria saber que, além de pequenas conchas e queimaduras solares, é preciso conhecer os perigos potenciais para se manter seguro e fazer de suas férias uma experiência agradável e sem traumas. Conheça agora as cinco coisas a qual você deve ter bastante cuidado na praia. Em 11 de março de 2011, um devastador terremoto de magnitude 9 atingiu a costa nordeste do Japão, provocando um tsunami de proporções catastróficas. À medida que o número de mortos aumentava, as pessoas de todo o mundo ficaram sem saber como uma coisa tão horrível aconteceu. O que poderia ser feito para ajudar e, se tal coisa pudesse acontecer com eles? Dada a natureza desastrosa dos tsunamis, é importante compreender e reconhecer os sinais de um, para que você possa tomar medidas para se proteger. Explicando o fenômeno Os tsunamis ocorrem quando algo faz com que uma grande quantidade de água seja subitamente deslocada, terremotos sob a água são a causa mais comum para tsunamis. Mas deslizamentos de terra, erupções vulcânicas ou quebra de icebergs também podem provocar um tsunami. Descrito como uma série de ondas, seu comprimento é milhares de vezes maior do que os de ondas regulares e viaja em velocidades até 10 vezes mais rápidas do que as ondas normais. Também pode haver um período de tempo tão longo quanto uma hora entre as ondas do tsunami. Sinais de alertas de tsunami O sinal primário indicando um tsunami potencial é um terremoto. Um terremoto que ocorre até milhares de quilômetros de distância deve alertá-lo sobre a possibilidade de um tsunami iminente se você vive em uma área onde esse fenômeno costuma ocorrer. De acordo com a National Geographic, testemunhas de tsunami frequentemente relatam uma mudança súbita no nível da água. Se o nível do mar cai ou se afasta de repente, especialmente até o ponto onde você é capaz de ver as partes incomuns do fundo do oceano, você deve ir imediatamente para um lugar mais alto. Cuidado com uma sombra branca ou escura no horizonte. Aparecendo como uma parede de nuvem sentado em cima do mar. Quando um tsunami se aproxima, a parede de água cria um som estrondoso e alto, comparável com um motor a jato. Se você realmente vir o tsunami, corra para um lugar mais alto. Dicas e avisos Lembre-se que um tsunami não é uma única onda, mas uma série de ondas que podem chegar a cada uma hora de intervalo. Não presuma que o perigo passou até que o alerta de tsunami seja oficialmente retirado pelas autoridades. Se você vir ou ouvir sinais de um tsunami, não espere por uma ordem de evacuação oficial. Vá para um lugar mais alto imediatamente. Um tsunami que aparece leve em uma área do litoral pode ser enorme em um ponto diferente. Não conclua que o tsunami será pequeno em todas as áreas só pelo que você testemunhar. Correntezas Pesquisas feitas em diferentes pontos do litoral brasileiro apontam que a correnteza é a principal causa de afogamentos na praia. Em mais de 80% dos casos, a corrente que provoca esses acidentes é a que puxa para fora da praia, perpendicular à orla, chamada pelos especialistas de corrente de retorno. Esse fluxo é formado pela água das ondas, depois que elas arrebentam. A água que se acumula na beira da praia volta para o mar e, com isso, cria uma corrente nessa direção. Os fatores que determinam essas correntes são muito localizados. Por isso, é impossível dizer que uma região do Brasil tenha tendência maior ou menor a apresentá-las. Elas dependem do volume das ondas, dos ventos e da topografia. O perfil mais comum de quem precisa ser salvo das correntes de retorno são homens, jovens que não têm o hábito de frequentar a praia em que se acidentaram. Essa corrente pode chegar a até 7 km por hora e, nesses casos, não adianta tentar nadar contra, pois é muito difícil atingir essa velocidade na água. Se o banhista fica preso em uma corrente, o mais importante é que ele mantenha a calma. Se ele souber nadar ou boiar, a corrente não vai fazer com que ele afunde. O ideal, segundo os especialistas, é nadar paralelamente à praia até encontrar algum banco de areia, onde ele consiga apoiar os pés no chão. A partir daí, é possível esperar as ondas maiores e nadar junto delas até a beira da praia. Peixe-pedra Segundo os cientistas, a dor mais forte do planeta é causada pelo peixe-pedra, ciranceia verrucosa. Ele é um peixe que vive em águas rasas do Oceano Pacífico e Índico e é muito encontrado em águas australianas. Mede entre 30 e 60 cm e seu cardápio é composto basicamente de pequenos peixes e crustáceos. Tem cerca de 13 espinhos venenosos alinhados na região dorsal e se camufla facilmente entre corais, pois sua cor e formato é semelhante ao das pedras. Como vive em águas rasas, pode ser facilmente pisado. Quando uma pessoa pisa no peixe-pedra, é injetada uma grande quantidade de veneno que causa uma dor intensa e agonizante. Se o ferimento causado pelos espinhos do peixe for muito profundo, o veneno pode causar choque, delírios, paralisia e a morte de tecidos e, às vezes, asfixia o ataque cardíaco. Se não for tratado rapidamente nas primeiras horas, o veneno pode ser fatal. Se uma pessoa com menos de 7 anos de idade, um idoso ou alguém com um sistema imunológico fraco pisar no peixe, o hábito pode ocorrer em cerca de 15 minutos. A dor é tão intensa que nem a morfina consegue aliviar. Mergulhadores e pessoas que já pisaram no peixe-pedra contam que a dor é tão intensa e agonizante que prefeririam ter o membro amputado a ter que suportar a dor. Existem relatos não comprovados que pessoas que sofrem de artrite ou osteoporose tiveram melhorias de mobilidade e redução da dor causada pela doença após o acidente com o peixe-pedra. Águas-vivas As águas-vivas são animais pertencentes ao fio lucinidária. De corpo relativamente transparente e consistência gelatinosa, possuem uma célula denominada cinidoblasto. Esta, capaz de provocar queimaduras e irritações dolorosas na pele daqueles que entram em contato com estes organismos. Mais concentrada na região da boca e tentáculos, esta estrutura possui uma cápsula em seu interior que, nestas situações, dispara um gatilho na presença de uma ameaça impotencial, liberando uma substância tóxica que, em alguns casos, podem também provocar reações alérgicas. Assim, as águas-vivas se mostram como uma ameaça impotencial aos banhistas de todo o mundo. Em Ubatuba, São Paulo, por exemplo, são responsáveis por 24% dos acidentes causados por animais. Acredita-se que as inversões térmicas têm tido um papel significativo no que diz respeito à invasão destes animais em praias, onde, até um tempo atrás, sua presença era mínima ou mesmo nula. As espécies mais comuns do Brasil são a Xiropsalmus quadrumanus e a Tamoia aplonema, esta última mais comum em regiões de mar aberto. São avistadas, geralmente, flutuando na superfície da água ou na areia da praia. Assim, ao chegar à praia, esteja atento quanto à presença destes animais. Caso encontre um exemplar, não entre em contato direto com ele, por mais admirável que este seja. Se este estiver na areia da praia e caso tenha condições, enterre-a com o auxílio de uma pá ou palito de picolé, a fim de que você ou outras pessoas não se machuquem. Caracol do Cone Vamos admitir, as conchas dos caracóis marinhos são verdadeiras obras de arte, possuindo uma combinação de cores que hipnotiza qualquer pessoa. Mas, quando estivermos falando do caracol do cone, é melhor você correr. Pegar nele? Nem pense nisso. Seu veneno é um coquetel de moléculas peptídicas neurotóxicas. Essa espécie de caracol, cujo nome científico é Conus panaels, possui um veneno poderosíssimo, formado por centenas de compostos, muitos deles encontrados até em venenos de cobra. Possui uma substância que é particularmente centenas de vezes mais potente que a morfina. Pesquisas revelam que apenas uma gota do veneno desse dócil animal é suficiente para matar 20 pessoas adultas. Mas e você aí? Tem uma sugestão de tema para nós? Deixe a sua sugestão aí nos comentários. Quem sabe nós fazemos um vídeo sobre o seu assunto. Não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho